Far Cry 5 é um jogo de tiro em primeira pessoa produzido pela Ubisoft e lançado em março de 2018. O jogo se passa em Hope County, Montana, uma cidade dos Estados Unidos tomada por um culto fanático, o projeto Eden's Gate. Nossa missão como jogador é se tornar a resistência e libertar Hope County das mãos de Joseph Seed e seus irmãos Jacob, Faith e John Seed. Mas o que nem todo mundo sabe é que podemos abrir mão de se tornar essa resistência e simplesmente ir embora, desbloqueando o final alternativo de Far Cry 5. O jogo começa dando uma breve introdução de Montana, mostrando alguns moradores inconformados com a posição do culto e também mostrando do que Joseph Seed é capaz. E sua beleza ainda me surpreende. Talvez tenha sido isso que nos cegou a crescente feiura das pessoas. Você não entende? Ninguém levava esses grupos a sério. Eles eram diferentes, religiosos, militantes, era uma seita desgraçada. O colapso é iminente, meus filhos. Eles começaram comprando todas as fazendas da região, depois a estação de rádio. Não demorou para comprarem até a porra da polícia. Seu próprio estado religioso soberano, construindo aqui, bem na nossa cara. Ninguém vem ajudar a gente. O governo não pode fazer nada. Estamos sozinhos. A gente decide que salvemos as almas perdidas, quer elas queiram ser salvas ou não. As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem. Estão todos com medo, cara. E alguns tentarão nos ferir. Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos. e alguns irão nos trair. Não sabemos do que ele é capaz. Quem? O líder deles. Joseph Seed. Eles o chamam de pai. E aqueles no mundo exterior estão cegos. Eles não creem. Eles não têm fé. Por favor, não. Mas eu os farei enxergar. Depois desse pequeno resumo, o jogo corta para uma cena onde estamos em um helicóptero sobrevoando uma área da cidade com uma equipe policial. O objetivo dessa equipe seria levar Joseph Seed preso. Quando o helicóptero pousa, somos recebidos de maneira não muito amigável e começamos a andar em direção a uma capela onde Joseph Seed está presente. Central. Ainda já ir? Sim, pra cima, xerife. Se não tiver notícias nossas em 15 minutos, mande alguém e ligue pra Guarda Nacional. Câmbio? Sim, senhor, xerife. Vou rezar por vocês. Escutem. Três regras. Fiquem próximos. Mantenham as armas com os coldres e deixem que eu falo. Entenderam? Certo. Recruta! Tudo bem, pessoal? Fiquem atentos. Vamos lá! Eles estão aqui por causa do pai. Eles precisam nos deixar em paz. Não, não. O pai vai fazer alguma coisa. Não. Calma, delegado. Vamos fazer isso do meu jeito. Em silêncio. Com calma. Certo? Certo. Hudson na porta. Tomem cuidado. Não deixem ninguém entrar. Recruta. Comigo. E você? Apenas. Tente não fazer nada idiota. Relaxe, xerife. Você está prestes a virar notícia. Vai se sair bem. Quando entramos nessa capela e ouvimos um discurso de Joseph Seed, o delegado se exalta e anuncia a prisão de Joseph Seed por sequestro qualificado. Joseph Seed continua seu discurso e começa a rezar, se aproximando do final alternativo. Joseph Seed, eu tenho um mandado para sua prisão por suspeita de sequestro qualificado. Agora dê um passo à frente e levante as mãos. Não. Aqui estão os gafanhotos do nosso jardim. Vem que vieram atrás de mim. Eles vieram me levar para longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. Espera aí, não toquem nessa arma. Aguardem, abaixem as armas. 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 Sabíamos que este momento chegaria. Nos preparamos para isso. Vão. Vão. Deus não permitirá que me levem. Eu vi quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, e eu ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão, venha e veja. Pra frente. E eu olhei. E diante de mim, estava um cavalo branco. E o inferno seguia com ele. Regruda ao gênio filho da puta. Deus não irá permitir que me leve. Quando a opção aperte enter para prender o pai aparecer na tela, precisamos desobedecer essa ordem para chegar no final alternativo. Para desobedecer, simplesmente não faça nada e deixe o diálogo rolar. A espera leva cerca de um minuto e meio até a cena ser ativada. E vai embora. Bora, recruta. Deus nos observa. E ele te julgará com base no que escolher neste momento. Caralho, recruta. Xerife, peraí, delegado. Às vezes é melhor deixar as coisas como estão. Indo, recruta. Que porra você está fazendo? O que você está fazendo? Mas que porra é essa? Xerife, volta aqui. Cala a boca e escuta! Se você o algemar, nenhum de nós vai sair vivo. Eu vou prender vocês todos. Que seja. Depois da pequena cena, o jogo acaba e os créditos começam a subir. Esse foi o final alternativo de Far Cry 5. Não é a primeira vez que Far Cry traz um final alternativo. Far Cry 4 também teve um e já está disponível aqui no canal. Não deixe de conferir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhar esse vídeo ajudaria muito o canal, além de permitir que mais pessoas saibam sobre esse final alternativo. Um grande abraço e até mais. Falou!